Fiquei sabertado, hoje eu venho em conta para barra Essa menina brasileira, antes que nem agora Estou sonhando, só não me deixo acordar Entrou na ronda, cheia de magas Deixou ninguém em São Paulo O povo parou pra olhar Mulher e o fico de cara da pressão Não conseguiu parar pra ler Pois no chão só pode estar de brincadeira Barra da velha, essa notícia é da hora Fiquei sabendo um anjo feio de contar Essa menina brasileira, a mãe dessa que nem agora Estou sonhando, só não me deixe acordar Faz mais um samba Carnavela Me abra lá pra cá Mas não pegue o meu violão Carnaval, presidente Disso eu não gosto, não Bebe um pouco da água Tobra o barco Manda um pouquinho pra mim Depois do show Manda um pouquinho pra mim Música 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 Música